Caríssimos amigos e amigas de Cordas e Música, estamos aqui agora para continuar nosso estudo sobre a história da música, só que hoje vai ser uma abordagem um pouco diferente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida, fazer uma análise um pouco biográfica de um compositor brasileiro, um compositor chamado César Guerra Peixe. E aí é uma coisa interessante porque a gente tem feito sempre esse estudo, inclusive a gente está fazendo uma análise sobre a música da Idade Antiga, fizemos aí sobre a entrada do período Carolinjo e agora a gente está falando sobre um compositor brasileiro do século XX e Guerra Peixe foi um compositor muito interessante. Eu gostaria de colocar aqui à disposição, se você quiser ouvir sobre um determinado compositor, provoque a gente aí, diga qual compositor que você gostaria de ouvir um pouco da história, ainda que a gente não consiga falar sobre tudo, mas provoque a gente para a gente poder abordar e satisfazer as necessidades, os interesses que todos vocês têm sobre a história da nossa música. Quero dizer bem claro que aqui a gente está falando um pouco agora sobre a vida de um compositor, e a gente não está falando somente sobre uma tendência de um período, e a gente não está falando somente, mas a gente está colocando esse compositor dentro de um contexto. E o Guerra Peixe é uma figura muito interessante, ele é um compositor nascido em Petrópolis em 1914, faleceu em 1993, quando ele ia fazer os seus 80 anos, Guerra nos deixa. Agora uma coisa interessante do Guerra Peixe é que ele foi um compositor extremamente responsável, preocupado com a sua obra e com uma construção realmente de uma obra que revelasse um pouco o retorno, retrato, vamos dizer assim, do folclore brasileiro, do folclore musical, do conhecimento, da tradição musical da nossa cultura popular, vamos dizer assim. E o Guerra Peixe, ele já desde cedinho, é interessante que quando ele era criança, já com seus 8 anos, por aí já começa a participar de grupinhos de choro, grupos de choro, inclusive de um tio, choro do Carvalhinho, e aí ele começa a participar aqui em Petrópolis, desse grupo de choro, ele toca bandolim, aquela coisa toda, ele toca na Exposição Internacional de 1922, ele toca bandolim, toca violino também, e o Guerra Peixe já começa a se dedicar desde criança, a participar de grupos de choro e começa a ter essa vivência. e ele era filho de um ferreiro, ferreiro de ferrar cavalo mesmo, esse senhor trabalhava aqui em Petrópolis, estou gravando esse vídeo em Petrópolis, a terra do Guerra, e Guerra Peixe, ele sempre tinha uma mania aqui em Petrópolis de ouvir, já desde criança, interessante, ele coloca isso, inclusive, com a sua própria caligrafia, no memorial dele, quando eu chamo memorial, são vários textos que ele escreve, reflexões que ele faz sobre a vida, reflexões que ele faz sobre a sua obra, reflexões que ele faz sobre si mesmo, o Guerra Peixe, ele coloca isso tudo em papel, é impressionante a preocupação do Guerra Peixe, de deixar toda a obra, todo o legado dele, muito claramente organizado, para que a gente possa entender um pouco do seu pensamento, e o Guerra Peixe, ele coloca nesse memorial, nesses documentos, que desde criança ele tinha a ideia de gravar, de registrar pregões, o que são pregões? Olha laranja, laranja fresquinha, então ele pegava esse laranja, laranja fresquinha, anotava a música, anotava a melodia, e ele colocava, olha o amolador, o amolador que tinha um jeito de cantar, ele anotava o jeito do amolador cantar, então é a ideia do pregão, que tinha muito aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e no Brasil ainda tem, lógico, as pessoas que saem vendendo, então eles saem cantando esses pregões, e o Guerra Peixe já anotava isso, já desde criança aqui em Petrópolis, e na verdade, essa tendência do Guerra Peixe, isso vai acontecer mais tarde, agora, interessante, que o Guerra Peixe, ele vai para o Rio cedo, ele vai para o Rio já na década de 30, ele já está indo para o Rio de Janeiro, para tentar a vida, para poder trabalhar, que a situação está difícil, aquela coisa toda, e ele vai trabalhar no Rio de Janeiro, ele trabalha na gravadora Odeon, lá ele também conhece o Pixinguinha, que era um dos arranjadores, arranjadores da gravadora Odeon, e interessante, que lá ele vai aprendendo a fazer, a escrever música na prática, e Guerra Peixe, ele era violinista, tocava nas rádios, aquela coisa toda, e nessa de escrevendo, fazendo arranjos, ele ia aprendendo de acordo com o ofício, e vamos escrevendo, e vamos escrevendo, então a gente já pode dizer, que Guerra Peixe, teve assim, com a rádio, com as orquestras de rádio, com essa questão de escrever música, que tem que escrever para agora, ele teve uma primeira, vamos dizer, uma primeira escola, de composição, de arranjo, de orquestração, era um arranjo que tinha que escrever rapidamente, e fazer funcionar, então ele não podia inventar maluquices, ele tinha que ser objetivo, e a coisa tinha que sair bonita, então nesse primeiro momento, o Guerra Peixe, ele começa a ter essa primeira escola, logo em seguida, ele vai para a escola de música da UFRJ, quer dizer, a escola de música da UFRJ hoje, que é o Instituto Nacional de Música, do Rio de Janeiro, e lá ele tem aula de violino, com Paulina D'Ambrosio, e aula de instrumentação, orquestração, e lá ele começa a estudar um pouco mais, mas a sua vida de arranjador, de compositor, sempre vai acontecendo, e ele começa a buscar novos caminhos, ele vai buscando novos caminhos, e ele mais tarde, buscando sempre uma forma, de escrever a sua música, e ele vai sempre buscar, de repente, mais tarde, com o Kjell Reuter, ele conhece Hans Joachim Kjell Reuter, que foi um professor, que trabalhou muito aqui no Brasil, professor de tantos outros grandes músicos, e com o Kjell Reuter, ele aprende o dodecafonismo, que é uma técnica, muito complicada, uma técnica dos doze sons, é uma técnica, que é uma técnica, sempre experimentar uma música, muito cerebral, e o Guerra Peixe, ele tenta nacionalizar, esse dodecafonismo, o que é isso? Ele começa a trazer o dodecafonismo, que você perde a ideia, daquele sentido de melodia, como a gente tem, porque a técnica dos doze sons, acaba sendo uma música, que tem um pouco, uma cor atonal, e você começa a ter, realmente, uma certa dificuldade, de entender, como é que a melodia se comporta, e o Guerra Peixe, ele começa a trabalhar, com esse dodecafonismo, ele começa a jogar, com rítmicas brasileiras, dentro do dodecafonismo, no sentido de querer, nacionalizar, trazer, fazer com que esse dodecafonismo, ele tenha um sabor brasileiro, a gente tem que entender, que a música brasileira, ela é uma mistura também, da melodia, do sentido melódico, da organização tonal, ou modal, com a questão rítmica, e o dodecafonismo, ele não tem essa questão melódica, muito definida, é uma organização, sonora, estrutural, que é, um tanto quanto, complicada, e não se adequava, muito, àquela nossa, brasilidade, dentro da nossa música, e o Guerra Peixe, sempre começou, a trabalhar em cima disso, mas, com o dodecafonismo, o Guerra Peixe, ele começa, a estudar, mais seriamente, como é que ele consegue, estruturar, organizar, a sua obra, entendeu, e começa, realmente, a fazer estudos, muito sérios, mas, ele começa a ter, a se cansar, a ter uma vida, muito complicada, ele começa a entender, que aquilo, o material, começa a não render, tanto, e, ele, na década de 40, final de 40, 1949, por aí, ele vai, para o Nordeste, né, e, a convite, Mozart de Araújo, né, conversando com, Rosinho de Tavares, de Lima, e, ele vai, para o Nordeste, para conhecer, o folclore, que folclore, era esse, o folclore, sempre, é, é, mal visto, né, como uma coisa, pejorativa, já, desde aquela época, e, ele vai, para o Nordeste, agora, aí, vale a pena, uma, uma análise, né, aqui no Brasil, justamente, nessa década de 40, a figura, que chamava a atenção, que chamava, para ela, toda a atenção, da música brasileira, era Heitor Villa-Lobos, e, o Guerra Peixe, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é, a música dele, se ele quisesse, uma linguagem diferente, né, como é que ele iria, se virar com isso, porque a música urbana, no Rio de Janeiro, música urbana, o choro, vamos dizer assim, quem dominava bem, essa música, era Heitor Villa-Lobos, e, fica difícil, realmente, você, é, é, lutar contra isso, de repente, querer construir alguma coisa, que inove, o Guerra Peixe, sabia muito bem disso, e o Guerra Peixe, ele fala, eu tenho que sair dessa órbita, do Villa-Lobos, como é que eu vou fazer isso, eu vou buscar em outro lugar, alguma linguagem, que me ensine alguma coisa, e ele teve, a atitude corajosíssima, né, de sair, de ir para o, para o Pernambuco, onde trabalhou na Rádio Jornal do Comércio, fazendo arranjos, fazendo arranjos, escrevendo e tudo, e fazendo pesquisa do folclore, e lá, ele faz pesquisa do Maracatu, ele faz pesquisa de uma série, ele vai ao Pará também, né, e, ele, 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 cata um monte de material, ele, cataloga, ele, registra, tem imagens do Guerra Peixe, né, sentado ao, ao lado do Cego Aderaldo, a gente, depois a gente dá uma olhadinha aí, vocês vão ver, né, ele copiando, escrevendo música, gravando, então o Guerra Peixe, ele começa a ter essa, essa preocupação, de trazer para fora, realmente, esse, esse, essa tradição musical brasileira, e ele começa a colocar isso, dentro das suas composições, e começa a ver, que a coisa funciona, que começa a dar certo, e, ele, a partir daí, ele, não quer outra vida, quando chega lá para 1952, ele vai para São Paulo, fazer pesquisa, em São Paulo, quer dizer, ele já tinha ido pesquisar maracatus, a bumba, já tinha pesquisado, um monte de coisa, ele vai para o Pará, pegar catimbó, né, ele vai pesquisar um pouco isso também, e, em São Paulo, ele pega catereté, tambor, ele vê um monte de coisa, e ele começa a entender, a variedade de rítmicas, né, e a similaridade, do folclore paulista, com o folclore pernambucano, e ele começa a analisar isso, e é interessante, que o Guerra Peixe, ele escreve, começa a escrever, a sua música, baseada nesses elementos, nessas estruturas, muitas vezes, ele faz a citação, quando eu falo citação, ele pega um tema, melódico do nosso folclore, coloca, né, mas, muitas vezes, ele coloca também, um tema, que é da sua própria cabeça, mas, com inspiração no folclore, o que que é isso? Por exemplo, ele quer escrever um maracatu, ele escreve uma melodia, uma rítmica, uma melodia, com a ideia de um maracatu, que não exista, mas, ele escreve, a moda maracatu, então, ele escreve o maracatu, lá direitinho, em alguns momentos, ele faz uma citação do folclore, por exemplo, Petrópolis de minha infância, né, Petrópolis de minha infância, que ele narra, a sua infância em Petrópolis, é uma peça dividida, em quatro movimentinhos, né, que é a baronesa, sobre a serra, ele fala sobre, a baronesa, que é o trenzinho, a primeira locomotiva, a primeira estrada de ferro, que tem aqui em Petrópolis, então, ele fala sobre a subida da baronesa, subindo a serra, a serra da estrela, e aí, ele conta essa história da baronesa subindo a serra, né, logo depois, ele fala sobre as crianças na Praça da Liberdade, que existe até hoje, então, ele narra essa ideia da criança na Praça da Liberdade, depois, ele fala sobre os barquinhos do Cremeri, que é um lugar que também tem em Petrópolis, onde tinha os barquinhos da Cremeri, e os namorados iam namorar nesse laguinho, que é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito bonita, é bucólico, né, e depois ele fala sobre os índios do Morem, os índios do Morem, o Morem é um bairro em Petrópolis, e os índios do Morem era um bloco carnavalesco, né, onde todo mundo saia fantasiado de índio e tudo, né, e o Guerra Peixe, ele coloca aí essa narrativa também em música. Agora, é interessante que nas crianças da Praça da Liberdade, o Guerra Peixe, ele faz uma citação literal do Samba Lelê, Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, e depois ele já mistura, Carneirinho, Carneirão, Neirão, Neirão, Olhai pro céu, Olhai pro chão, ele faz a citação, né, e ainda tem mais um canto ali, que ele joga a citação literal dentro da sua composição. Mas o Guerra Peixe, ele joga muita ideia, ele traz muito uma atmosfera, inclusive no meu trabalho, na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre uma obra sinfônica do Guerra Peixe, chamada Suíte Sinfônica Paulista, né, é uma suíte, ele tem duas suítes sinfônicas, uma paulista e uma pernambucana, a Suíte Sinfônica Paulista é a Suíte Sinfônica número 1, onde o Guerra Peixe, ele trabalha com elementos musicais de São Paulo, né, que é o caterete, né, o tambu, né, a recomenda de almas, ele narra essa ideia de recomendação de almas, né, então o Guerra Peixe, ele joga com isso, quando ele trabalha, por exemplo, com o tambu, quando ele fala sobre o caterete, o que é o caterete? O caterete, ele não coloca somente a questão rítmica do caterete, tá, 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 tchá, 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 ele não coloca isso, tchá, 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 ele não coloca somente isso, ele coloca também a ideia do caterete que existe o pé no chão, o sapateado, o palmeado, né, agora quando ele fala o pé no chão, o sapateado, né, como é que ele traz isso? Ele pensa na ideia, como a coisa acontecia no caterete, que é um chão de barco, um tamanco, então existe um som, e ele procura realmente traduzir esse som, colocar esse som na sua, na sua suíte sinfônica, paulista, é muito interessante e a suíte sinfônica pernambucana, inclusive eu também já regi essa obra é uma suíte que é fabulosa, você tem por exemplo um movimento com solos de violas que são lindos, que é um canto de aboiado que é um chamamento de bois e que é de uma beleza é impressionante que parece que ele escreveu uma melodia simples simples, mas é de uma força de uma beleza que você fica extasiado frente a essa melodia, interessante uma vez conversando com o maestro Lutero Rodrigues ele chama a atenção de Guerra Peixe sobre Guerra Peixe num aspecto, o Guerra Peixe todas as melodias, se você pegar uma obra sinfônica você está lá, todos os instrumentos se você ouvir cada instrumento existe uma melodia bonita em cada instrumento, ele não coloca nota para preencher somente a harmonia ele coloca nota como um sentido de existência, essa nota ela existe dentro de uma melodia que tem um sentido próprio, e o que que acontece? a peça ela é linda ela é espetacular porque todo músico vai tocar aquilo com sentido com uma percepção clara do sentido da sua melodia e o Guerra Peixe a gente começa a entender que o Guerra Peixe que é aquele cara que começou a estudar dentro de uma rádio por necessidade de ofício, de trabalho ele começou a ter que escrever música popular que a grande produção do Guerra Peixe é música popular, ele escreveu muita música popular então ele aprendeu a escrever como arranjador mais tarde ele entra dentro do decafonismo com a orientação de Kohlreuter então ele começa a entender essa música cerebral e que de uma certa forma trava, é uma coisa muito difícil trabalho com a música do decafônica é uma situação um tanto quanto complicada mas aí quando ele sai do decafonismo ele vai para o folclore brasileiro estudando no Nordeste, estudando em São Paulo e ali ele pega realmente uma quantidade de obras e uma quantidade de ideias musicais que realmente com toda aquela inteligência com todo aquele aprendizado que ele teve tanto no do decafonismo quanto na escrita para música de rádio ele começa a realmente produzir de uma forma impressionante e que é justamente o terceiro momento do Guerra Peixe a terceira fase da sua obra que começa justamente a partir de 1949 onde ele entende o folclore e aí a sua música começa a ter um novo sabor uma nova dimensão vale a pena entender que o Guerra Peixe ele nesse período além de ser pesquisador etnomusicólogo vamos dizer assim também ele já falava em etnomusicologia na década de 50 o Guerra Peixe ele foi também um professor ele foi professor de gente importantíssima dentro da nossa música o Sivuca estudou com o Guerra Peixe o Capiba estudou com o Guerra Peixe Rio do Hora estudou com o Guerra Peixe Rio do Hora que é um cara fantástico também então você vê vários, 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 vários músicos que estudaram com o Guerra Peixe e precisa ver como eles falam do Guerra Peixe com carinho que eles falam do Guerra Peixe todos eles falando do Guerra Peixe com muito carinho com muita, sabe com muita ternura e Guerra Peixe foi um professor que soube cativar os seus alunos e que soube colocar realmente todo o seu amor e contagou os seus alunos com essa pesquisa toda hoje quando eu encontro alguns alunos de Guerra Peixe que a gente conversa eu percebo realmente como Guerra está vivo nesses caras então o Guerra Peixe ele foi não só um pesquisador ele não foi só um arranjador ele não foi só um instrumentista violinista ele não foi somente um compositor ele foi uma pessoa realmente preocupada e ele falava uma coisa muito séria que o compositor brasileiro ele tem que ter um certo cuidado também com a sua escrita para que a sua obra não seja uma obra somente para um instrumento solístico que o compositor tem uma consciência social o que ele quer dizer com isso? que a tradição musical brasileira isso é uma coisa que ele estava dizendo que o compositor tivesse essa preocupação de escrever para conjuntos para que a nossa música pudesse ser feita por pessoas aquela coisa toda por várias pessoas juntas que não fosse uma coisa somente solista e o Guerra Peixe ele tem lógico obras para instrumentos solistas para violão, para violino tem um concertino para violino e orquestra que é lindíssimo também mas o Guerra Peixe ele tinha muito essa preocupação de fazer com que as pessoas tocassem juntos o Guerra Peixe ele só teve três obras quatro obras corais e uma pena porque todas as obras corais dele essas quatro obras são perfeitas são lindas que pena que ele não escreveu mais para coro inclusive uma delas é o canto de Catimbó do Pará tem uma peça de Natal é no estilo de Folia de Reis canto da areia e tem mais uma peça que é a série Chavante falando dos índios craós aquela coisa toda que é uma peça também fantástica muito bem escrita e não satisfeito com isso Guerra Peixe escreveu também para a indústria cinematográfica tem vários filmes antigos com música do Guerra Peixe ele escrevia para filme e é interessante que essa ideia de escrever para filme é uma coisa que percebe o Guerra Peixe porque ele roteiriza as suas composições é impressionante que em muitos aspectos antes de escrever ele escreve às vezes escreve a música ele escreve um texto e vai colocando uma historinha a partir daquela história ele compõe a obra pode ser até que ele escreva essa história depois mas ele tem uma noção roteirizada da sua obra a própria obra Petrópolis de Minha Infância ele faz uma narrativa do que é a baronesa subindo a serra do que são as crianças na Praça Liberdade o que são os índios do Morenho o que são os barquinhos do Cremeria ele vai escrevendo sobre isso e ali você vê como ele está impregnado dos afetos que mais tarde ou que ele tenha colocado já em música e isso é muito claro também quando a gente olha na sua segunda sinfonia sinfonia Brasília e é uma sinfonia ousada que o Guerra Peixe ele usa de alguns mecanismos de uma música mais moderna mas ele também usa muito da nossa tradição musical brasileira do nosso folclore musical brasileiro e essa sinfonia essa sinfonia Brasília sinfonia número 2 ele compõe que é para grande coro para orquestra e para um discurso do Juscelino Kubitschek essa peça ela foi feita para um concurso e um concurso que foi até muito polêmico e é uma obra fantástica do qual esse concurso participaram vários compositores mas o Guerra Peixe ele escreve essa obra e é impressionante como ela é escrita a maneira de um roteiro parece que Guerra Peixe já estava pensando num possível documentário num possível filme sobre Brasília que Brasília tinha sido recém fundada então essa peça é de 1962 se eu não me engano e nesse momento ele está pensando numa obra em que ele roteiriza tudo então você tem já no primeiro momento o encontro do movimento dos Calangos na construção de Brasília os cantos como é que isso tudo vai acontecendo desce a noite então ele vai colocando como é que a noite descendo e num dia de trabalho como é que é um domingo e é interessante que ele narra o domingo um domingo de festa um domingo de descontração e é um domingo que ele coloca cantos infantis cantos de roda hoje é domingo pé de cachimbo cachimbo de barro sabe aquela brincadeira que nós tínhamos de fazer esses cantos de roda esses cantos essas parlendas essas brincadeiras Guerra Peixe coloca isso na sua sinfonia e no momento também que ele narra o trabalho é um momento um movimento muito duro é um movimento realmente de muita consistência de muita precisão rítmica então o Guerra Peixe ele conta uma história na sua sinfonia que você parar para analisar você está vendo claramente as etapas da construção de Brasília as etapas dos calangos trabalhando as etapas do domingo do parque vamos dizer assim das crianças descansando de todo mundo no parque no domingo a volta ao trabalho quer dizer tem o trabalho tem a volta do trabalho e depois tem a inauguração da cidade que é também chamada de apoteose também mais tarde que já é o final que nesse momento você tem um discurso que infelizmente é um discurso que se perdeu o discurso de fundação de Juscelino Kubitschek se perdeu a gravação mas você tem o discurso escrito e que aí você tem a figura de um narrador não tem um solista cantor mas tem um narrador que é opcional esse narrador faz o discurso do Juscelino Kubitschek na inauguração de Brasília e logo depois se termina com a apoteose pronto Brasília está inaugurada e é uma obra muito interessante sua suíte sua suíte não sua sinfonia número 2 sinfonia Brasília enfim Guerra Peixe era essa figura gente era uma figura extremamente carismática uma figura contagiante uma figura estudiosa uma figura polêmica uma figura polêmica ele discutia bastante coisas ele tinha uma visão política uma consciência política também muito séria uma figura brincalhona e ele viveu a vida inteira também tocando sendo violinista da estante da Orquestra Sinfônica Nacional que existe até hoje na UF na Universidade Federal Fluminense e ele foi instrumentista dessa orquestra chegou a reger essa orquestra e tudo e muitos amigos eu conheci inclusive que dividiram a estante trabalharam com Guerra Peixe contam histórias saborosíssimas da convivência de Guerra Peixe então fica aqui a minha homenagem o meu carinho ao Guerra Peixe hoje nós temos aqui a família em Petrópolis do Guerra Peixe a figura da Jane Guerra Peixe que toma conta da sua obra que é responsável por tomar conta da sua obra por promover a sua obra então é uma pessoa que realmente se empenha para cuidar desse legado desse material de toda essa história também do Guerra Peixe então deixo o meu abraço aqui para ela também e um abraço para todos os alunos do Guerra Peixe todas as pessoas que admiram a sua obra e se você quiser conhecer um pouco mais sobre Guerra Peixe escreva Guerra Peixe e você vai ver um monte de coisa bacana para a gente ouvir você vai ver um monte de coisa legal um monte de obras sinfônicas muito interessante e eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa nossa pequena história da música biográfica sobre César Guerra Peixe um grande maestro um grande amigo um grande pesquisador um grande mestre um abraço a todos esperamos que estejamos juntos no nosso próximo encontro e deixe aqui a sua sugestão qual compositor você quer conhecer um pouco mais desse nosso trabalho estamos aí à disposição um abraço a todos e até a próxima tchau tchau